Olha, ela afirma que agiu para se defender. O pedreiro tem um histórico de violência e já teria tentado, ou melhor, já teria tentado abusar da enteada. Vamos ver aí. Se você não mandar me matar, eu vou te matar. Eu falei, então você vai me matar, porque eu não vou te matar, eu não tenho nada contra você. Essas foram as palavras de um pedreiro para a ex-mulher, uma doméstica. Ontem à noite, eles brigaram por conta de um boato e o homem acabou levando duas facadas depois de agredir a mulher. O caso aconteceu em Costa Dourada, na Serra. Já faz três meses que a doméstica encerrou o casamento de nove anos porque o pedreiro era agressivo, usava drogas e chegou a passar a mão na filha dela com o primeiro marido. Ele é um homem perigoso. Eu sempre tive medo dele. Já me bateu, entendeu? Já agrediu a minha filha com um casco de cerveja no rosto, entendeu? Aí esse fato agora já abusou da minha filha e por essa situação eu mudei, larguei tudo e vim embora. Como o pedreiro não pagou a pensão nesse tempo separado, a doméstica disse que se ele fizesse uma obra na casa da mãe, eles ficariam quites. Mas a proximidade entre eles acabou não dando certo. Ontem à tarde os dois já tinham discutido. A doméstica ficou com medo e chamou a polícia. Os policiais vieram, conversaram com eles e o pedreiro foi embora. Mais tarde ele voltou para buscar umas ferramentas da obra que estava fazendo e ouviu uma história do vizinho de que ela, a doméstica, estaria saindo com outra pessoa. Ele ficou furioso. Foi aí que começou a agressão. Não demorou muito tempo, volta ele mais bêbado, já tinha usado droga, já voltou e já me puxou pelo braço, eu consegui soltar o braço, ele já me agarrou pelo cabelo, já foi me puxando pelo cabelo. A única reação que eu tive foi de soltar a laranja e meter a faca entre o abdome dele. Foi onde ele me soltou e eu saí correndo. Senão ele ia me matar naquele exato momento, gente. Infelizmente foi isso que eu fiz. A mãe da doméstica estava dentro da casa e saiu desesperada ao ouvir a confusão. Ele saiu rastaneia pelo braço e falou que queria falar com ela. Pegou uma colher de pedreiro dele que estava aí. Se a vizinha não tivesse separado, ele tinha cortado a gola dela. Ele deu com a colher de pedreiro. Na manhã de hoje, a doméstica foi à delegacia da mulher na serra para fazer um boletim de ocorrência e pedir uma medida protetiva. A doutora que me ofereceu a casa de abrigo, mas gente, meu ponto de vista é o seguinte, não é justo eu ficar presa. Eu tenho três filhos que estudam, eu tenho que dar continuidade à minha vida, à minha casa, não vou parar. Se for ele me matar, se for ele fazer, ele vai fazer. Infelizmente está na mão de Deus a minha vida e eu estou tomando as medidas que eu tenho que estar tomando. Depois do que aconteceu e das palavras do ex-marido, fica o medo de que ele volte e faça algo ainda pior. Ele jurou, ele falou que ele vai pegar de qualquer maneira, ele vai pegar no pão de ônibus, no serviço, na saída de serviço. Ele jurou, ele falou para ela, se ela não matar ele, ele vai matar ela. A qualquer momento ele pode me topar em qualquer esquina e me esvaquear e vai ficar por isso mesmo. Vai ser mais uma mulher assassinada no meio da rua. Fico, pelo amor de Deus, esbabacado. É tanta violência familiar. O que é isso? A polícia investiga o caso. O ex-marido da doméstica foi socorrido e o estado de saúde dele é estável. Início de semana é hora de pensar positivo, agir e garantir a sua vaga de emprego. Há oportunidades para analista de departamento pessoal, atendente, consultor de estilo, gerente de recursos humanos, motoboy e secretária executiva. Cadastro no site psicoespaço.com.br Gente, esse tempinho assim, chuvinha, frio. O que você gosta de fazer, hein, quando está assim, no inverno? Ah, cala essa boca. Ah, eu gosto de ficar deitada na cama vendo filme. Na verdade, eu gosto de fazer nada. E você? O que você gosta de fazer? Dormir. Gosto de dormir, estar na minha casa, né? Uma sopinha quentinha, né? Ficar no quentinho. Fica que estar dormindo, né? Comer. Vai assistir televisão. É, tomar um café com leite quente. Ficar debaixo de cobertor, tomar o leitinho quente. Comer uma sopinha, comer um canjicão, ficar debaixo do edredom. Um edredom. E assistir um filminho. Ficar com meu marido. Só domingo agora? Só domingo. Pronto, falei. 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 E você gosta de fazer o quê? Ah, eu adoro ficar em casa também, debaixo da coberta. Eu gosto. Comer uma pipoquinha, vendo um filminho. Você também, tomando um cafezinho. Eu também, não. Se for domingo, eu gosto de ir na padaria. Sabe pra quê? Pra pegar a sacola da padaria. Amigo, sacolinha de supermercado. Vale ouro, vale mais do que feijão no bairro Vale do Sol, em Viana. Cada morador usa pelo menos quatro por dia pra sair e voltar pra casa. Mas não é o seu caso. Não. Pra fazer a reportagem por lá, Felipe também precisou do acessório. Partiu, bairro? Rapaz, alguma coisa me diz. Tem alguma coisa neles ali que me leva a crer que eles são de Vale do Sol, de Viana. Não sei, esperar chegar mais perto pra ver. Acho que é. Ah, acho que é. Felipe, pra você andar aqui, você precisa andar assim, ó. Com a sacola no pé? Sim. Mas até o cachorro? Até o cachorro. Meu Deus do céu. É aqui assim? Aqui. Chuveu. Morreu. E choveu. Sacolinha, deu assim. Aham. Horrível. Eu não consigo arrimar. É horrível, né? Ficou. Pera aí. Ô, Will, enquanto eu coloco a minha sacola aqui, roda a bagaça aí, vai. E choveu, cabelo encolheu todinho. E choveu, cabelo encolheu. E choveu, cabelo encolheu todinho. E choveu. No bairro Vale do Sol, em Viana, quando chove, só Deus e a sacola na causa. As ruas ficam quase intransitáveis. Sobra pra todo mundo. Ranielle, esta aqui é a rua uruguaiana. Sim. Mas só que quando você precisa ir pra escola, vem cá comigo, você precisa passar por aqui, certo? Sim. Você precisa passar por aqui. Sim. Por essa rua aqui. Aham. E aí, como é que você passa aqui? Eu tenho que botar a sacola no pé, né? Por causa que a prefeitura não calça a minha rua. Faz tempo que eles estão prometendo. E eles não cumprem a promessa. Só vem nos dias de voto, mas sempre quando vem, nós dá os votos e eles não aparecem. Eles não mostram as caras aqui. Prefeitura, ó. Só 11 anos, hein? E já tem tudo isso de reclamação. É mole? É. É mole não, né? Não. Na rua Barão de Mesquita, não tem. Dois pontos. Pavimentação. Rede de água da chuva. Rede de esgoto. E nem recolhimento de lixo, porque o caminhão não consegue passar por aqui. Que dificuldade, hein, Dona Ana? É ruim. É muito ruim. Na hora que você quer sair, que nem minha menina trabalha, sai 4h30 da madrugada, a marinava. Ela passa aqui, ó. Quando tá chovendo, meu filho do céu, ela vai, porque tem que ir, mas é ruim. Todo outro lado. Lamassal danado. Lamassal danado. E as crianças que não vão pra escola? Olha as crianças tudo aí que vão pra escola. Todo melado. É ruim demais. Todo mundo que mora aqui sofre. Arnaldo tem a moto dele, que ele leva o serviço pra descer aqui e subir. É uma dificuldade danada. São mais de 30 anos que os moradores esperam ansiosamente por uma solução. De preferência que seja definitiva, né? Os irmãos limpam a igreja. De noite a gente vai pra igreja. Parece que a gente tá dentro do Lamassal, que os pés dos irmãos chegam tudo cheio de lama. No outro dia tem que lavar a igreja de novo, jogar 2, 3 litros de cloro dentro da igreja pra poder limpar, tirar o barro vermelho. Porque as ruas tudo aí, ó, cheio de lama. Isso quando os canos não poca, que passam a marca e os canos não poca, que saem aquele lamassal danado no meio da rua. O que tem de bom aqui nessa rua? Nada. Não tem nada. Só vocês moradores? Só nós moradores. O restante? Tudo é o nome de Jesus somente. Se engana quem pensa que é apenas a rua Barão de Mesquita que tá zicada? Que fase, hein, Vale do Sol? Giovana, não é só a rua Barão de Mesquita que tem problemas aqui, né? A rua sua, que é aquela ali atrás, também tá horrível, né? Que é a Duque de Caxias. Um lama, um sal danado também. Terrível. Acontece o seguinte, a água que escorre da rua dos Andradas, a rua dos Andradas, ela causa um enorme volume de água com a chuva. Aí ela causa uma vala, uma vala bem no meio da rua, dificultando a passagem de veículos, carro, pedestre. E nós moradores ali já aterramos diversas vezes, eu até já paguei máquina do meu próprio bolso pra poder aterrar. Mas acontece que quando vem a chuva, tira tudo de novo. Eu acho que alguma coisa tá me dizendo que esse ano eles aparecem. Ah, com certeza. Será? Com certeza tá próximo, né? Nesses 30, 40 dias deve estar aparecendo aí. É, essa folinha livrou a cara. Tá até pra ir na coletiva, num palácio lá. Ainda bem, né? Livrou a cara essa folinha. Vamos? Pois é, Toninho. Você falou que gosta de ir na padaria pra pegar sacolinha. Sacola pra poder... Já tem o destino certo, né? O destino certinho. Agora o Brasil tem mais de 500 anos, né? Lá a rua tem 30. Tem pouco tempo que se fizer uma comparação com o Brasil, descoberta do Brasil, né? Céu, um deboche puro, tá? Nossa, é um absurdo que a gente acabou de ver, né? A Prefeitura prometeu fazer melhorias na rua. Disse que recentemente fez um serviço de limpeza na região, mas confirmou que a equipe vai voltar ao bairro. Só pede que os moradores respeitem o dia e horário de coleta de lixo. Mas a gente viu aí que precisa muito mais do que coleta de lixo, né? O caminhão não chega pra fazer a coleta de lixo. Agora aquela menininha de 11 anos, eu gostei, viu? Porque vai ser uma eleitura muito consciente. A Cezã confirmou que não há sistema de esgotamento sanitário no bairro. E ainda não há previsão de obras pra região, viu? Lembra que cada morador é responsável pelo resíduo que gera. E onde não há sistema de coleta e tratamento do esgoto, é responsabilidade do dono implantar fossas e limpá-las constantemente. E onde?